Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que pode parecer até polêmico para eu falar com você. Nós vamos falar sobre cartão private label, co-brand e também sobre crediário próprio. Vamos falar sobre os três aí, o que eu entendo a respeito desses modelos aí. E tentar deixar também a minha opinião aí bem neutra para você, para que você tenha uma sugestão realmente válida e que ajude aí nessa estratégia da sua loja. Então nós vamos tratar aqui sobre o cartão private label, aberto e fechado, co-branded e crediário. O que é o cartão private label? É o cartão da loja, com a logomarca da loja, é um cartão feito especificamente para a loja. Na verdade é um crediário próprio que tem um cartão. A maioria dos cartões, quando a gente está falando aqui de private label, ele serve apenas para identificar o cliente na loja. Algumas lojas colocam também a possibilidade de o cliente receber uma fatura em casa. Aí ele fica meio que parecido com um cartão de crédito. Esse modelo, o private label, a análise de crédito é feita pela loja. É a loja quem faz todo o modelo de análise de crédito e todo o risco da operação também é da loja. E o private label, ele é subdividido em dois modelos, o aberto e o fechado. O que quer dizer isso? O modelo fechado, vamos explicar primeiro o fechado, a informação do limite do cliente, ele fica totalmente dentro da loja. É uma informação da loja. E o aberto é quando eu capto um cliente, eu faço o cartão de crédito para ele, mas lojas que são associadas à mesma rede que eu, podem vender para esse cliente. Ou seja, vão utilizar desse limite de crédito do cliente, o cliente que você captou, e vai fazer parte do mercado. Ele vai poder também comprar em outras lojas. Ou seja, digamos que na sua rua tenha três lojas que trabalham com a mesma administradora. Se o cliente se identificar com esse cartão, que às vezes é da sua loja, mas ele está na loja do vizinho, ele vai poder comprar lá com o limite que você passou. Ou seja, talvez naquela primeira compra, onde você sofreu o risco de talvez ser inadimplência, porque a maior quantidade de inadimplência estão nas vendas para clientes novos, ele vai se beneficiar dessa informação. Ok? Ficou entendido? Então vamos agora falar do Co-Brand. Esse é um modelo que eu tenho um pouco de aversão. Como é que ele funciona? Imagina que você entrou em contato com uma administradora de cartões e você implantou um cartão Co-Brand. É um cartão bandeirado. É um cartão que tem a logomarca da sua loja, mas ele tem uma bandeira por baixo do cartão. Ele tem um limite, às vezes, maior ou menor, mas que você, o cliente tem a logomarca da sua loja nele, mas ele pode comprar em toda, em todos os comércios. Não só na farmácia e no seu concorrente. Ele pode comprar em tudo que é lugar. Farmácia, posto de combustível, supermercados, enfim. Ele compra onde ele bem entender. Porque ao invés de estar a logomarca da bandeira do cartão, está a logomarca da sua loja. Então, esse modelo, todo o modelo de análise de crédito e também da gestão da carteira, não é da loja. E sim de um banco que está por trás fazendo a gestão desse crédito. Ok? Ou seja, nesse modelo, ele não é cliente da loja. Ele é um usuário na loja. Ele é cliente do banco. Então, para ficar bem entendido isso aí. E agora, a gente falando do Private Label, o Co-Branded e o Crediário. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês e com total conhecimento de causa, que a gestão do Crediário próprio, ela é a mais cara. Ela é mais cara do que aquele cartão que o cliente chega na sua loja e você paga lá o 3%, 4%, 5%, 6% para a maquininha de cartão. O custo operacional do Crediário, ele é mais alto. Mas isso não significa que ele é o pior. Ok? Na verdade, ele é o melhor. E aqui que eu falei para vocês que poderia ter um pouco aí de dificuldade de eu explicar para vocês, por defender, talvez, o modelo com que eu trabalho, que é o meu crediário. O que a gente precisa entender é que a gente tem que transformar dados em informação e informação em vendas. Essa é a primeira situação. Quando a gente trabalha com esses modelos, tá? Quando a gente está com o cartão Private e existe uma administradora por trás, as informações não estão dentro da loja. Essas informações estão na mão de terceiros. E aqui que o Crediário tem uma força maior. É de você ter essa informação dentro de casa e você conseguir converter isso em vendas. Vou dar um exemplo. Se você colocar os clientes no seu Crediário, você vendeu no Crediário. Então, vou dar um exemplo da plataforma MeuCrediário, onde nós classificamos o cliente por perfil de risco. E você consegue pegar os clientes que são de baixo e médio risco. E você quer fazer uma campanha para esses clientes, incentivando eles a voltarem na sua loja e comprarem novamente. Certo? Quando você for fazer algo nesse modelo com um cartão, com um cartão de crédito, um cartão Private, você vai ter uma maior dificuldade. Principalmente se a informação for aberta. Porque esse cliente, todo o histórico dele, comportamento dele, não é necessariamente da sua loja. Então, você pode ter dificuldades para buscar essa informação. Ou ainda, outras lojas se beneficiarem, criarem uma estratégia e se beneficiarem da informação da sua loja para captar clientes para a loja deles. Então, é isso que eu quero deixar um pouco mais claro para vocês. Independente do modelo que for trabalhar, todos eles têm custos. Nem sempre o custo menor é resultado maior. Isso a gente tem que deixar bem claro. Quando você negocia muito taxa e consegue uma taxa, por exemplo, baixa ou está pagando um serviço, independente de qual for, muito baixo, fique atento. Porque quando a gente tem um custo baixo, significa que a análise de crédito ou ela é precária, ou o banco lá na ponta está restringindo muito o crédito e não vai permitir você fazer muitas vendas. Porque a restrição, ele vai pegar só aqueles clientes, como a gente chama aqui, cliente filé mignon. E você vai ter dificuldade para vender para um cliente que é um cliente adequado para a tua loja, mas que tem um risco um pouco maior. Para finalizar, independente do modelo que você vai trabalhar, independente, o que você tem que cuidar é da análise de crédito. Esse ponto é o fundamental para o sucesso das suas vendas a prazo. É você buscar uma empresa que trabalhe com uma plataforma que conceda um limite de crédito adequado para o perfil de cliente que está dentro da sua loja. Não escondo de ninguém, além da meu crediário, eu possuo uma outra empresa que trabalha no mesmo modelo de gestão e análise de crédito. E nessa empresa nós já atuamos há mais de 10 anos, então o mesmo modelo de análise de crédito que é utilizado lá é o que a gente utiliza aqui no motor de crédito, no modelo de análise do meu crediário. E compartilhando com vocês um pouco dessas informações, neste ano de 2018, nós analisamos, até o momento, mais de um milhão de vendas. E o que eu posso compartilhar com vocês dessas informações? 21% dessas vendas foram feitas para clientes novos, ou seja, é uma grande captação de clientes novos, que por sinal, é aqui onde mais existe inadimplência. É aqui que o lojista precisa mais cuidar. Para clientes novos, a inadimplência gira entre duas a três vezes a mais do que o índice de inadimplência de clientes tradicionais da loja. Então, fiquem atentos em relação a isso. Além disso, nós vendemos 6% para clientes que estão negativados. E isso é algo importante de analisar. É importante entender que nem todos os clientes que estão negativados são clientes que não conseguem pagar, ou que vão lhe dar um calote. Por isso que aqui na Meu Crediário, nós frisamos muito que o nosso modelo de serviço é a análise de crédito, ok? E por último, 6,54% de vendas foram feitas para clientes com parcelas vencidas. Ou seja, mesmo o cliente devendo na loja, ele ainda tem acesso a crédito. 6%, porque o nosso modelo de score consegue entender qual é esse perfil de cliente, certo? Então, o mais importante de tudo isso não é o modelo que você vai trabalhar com o cartão Private Label, principalmente esse, porque ele é um crediário disfarçado. Mas é a análise de crédito. E algo que você precisa sempre lembrar é a rejeição do cartão. Muitos clientes, tá? Muitos clientes não querem andar com vários cartões no bolso. Pegue você como exemplo. Você tem cartão de quantas lojas? Cartão de quantas farmácias? De quantos postos de combustíveis? Chega um determinado momento que você escolhe ou joga fora os que estão na carteira. Digo por acontecer isso comigo. Também tem essa experiência. E um ou dois cartões não é o suficiente para a vida da pessoa. E ele joga fora os outros. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.